Bom dia meu povo, aqui é o Poison Cantil com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês, é isso mesmo gente Vocês estão olhando aí, vocês devem estar se pensando, mas Poison, está aí no meio do mato É gente, é aproximadamente 6 horas da manhã gente, eu vim trazer o passarinho aqui no mato Resolvi gravar o vídeo, hoje gente, nós vamos estar falando aí de vaso Eu estou com uma super dica para vocês, incrível, incrível, incrível mesmo Ela vai merecer um joinha, vocês vão gostar É como fazer vaso através do cano PVC É um vaso sensacional gente, vocês podem plantar suculenta nele, alface, verdura, arranjo Pode botar enfeito, muito bonito, muito show, show de bola mesmo Agora vocês vão gostar, vale muito a pena fazer, muito prático, muito rápido É 10 memes, esse vídeo aí é especial para vocês Fiz com muito carinho, muito sucesso Quero estar passando para vocês aí todo o processo Espero que vocês gostem Você quer inovar, está chegando aqui agora, se inscreve no canal Deixa teu joinha para estar ajudando aí a compartilhar Deixa de enrolação e vem comigo que a gente tem muito o que aprender Voltando aqui gente, resultado final aí do vídeo Aqui já está o local do vaso gente, onde nós fizemos aí Vai ficar aí mesmo, na minha cômoda aqui Aí como vocês estão vendo é isso aí, o resultado aí gente Gostou aí gente? Dá o joinha aí para estar ajudando a gente aí Está motivando a gente, está sempre trazendo vídeo para vocês aí Então vamos lá Primeiro de tudo vocês vão precisar escolher qual vai ser o vaso que vocês vão querer clonar Eu escolhi esse, quero um vaso desse tamanho aqui Como vocês podem ver é rápido Não vai ser um processo demorado O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar, vocês vão fazer um furo No fundo, do jeito que vocês estão vendo aí Se der para vocês verem, vocês podem ver que está tudo brilhando no balde Está vendo? Ele está todo lambuzado de óleo Vocês passam só na lateral O fundo não precisa Por que no fundo não precisa? Porque no fundo vai ter areia O que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar botando areia Aí dentro Como vocês podem ver aqui Nós temos cimento e areia O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a areia E vamos botar aqui dentro Vocês vão botar uma cortinha Que faça só o fundo Não precisa botar muito também Vocês vão botar e vão Socar, socar, socar tudinho Deixar tudinho bem certinho O que vocês estão vendo aí É o que nós vamos fazer aqui agora Nós vamos agora Jogar o cimento Aqui Nós vamos fazer primeiro piso Então a gente tem que fazer primeiro piso Para depois nós fizermos o vaso Nós temos aqui Uma poção extra De cimento forte Como vocês estão vendo Nós vamos utilizar agora aqui Vamos Botar aqui E vamos fazer o fundo Lembrando que O fundo vai estar furado Vou fazer esse procedimento aqui agora Daqui a pouco Chego para mostrar a vocês Só um momento Voltando aqui Para dar continuidade ao vídeo Já fiz todo o procedimento Já fiz todo o procedimento Com o cimento Fizemos o fundo Como vocês podem ver O furo Foi feito com esse cano Nós Nós Finhamos no meio E em seguida Nós giramos E puxamos Não sei que Por que pode? Precisou furar o balde No fundo atrás Quando nós vamos Chegar no final do vídeo Nós vamos estar mostrando A vocês aí Por que foi que nós fizemos Esse furo Daqui a pouco Volto de novo Para nós terminarmos Esse vaso Vamos esperar secar agora O fundo Tem que estar seco Daqui a pouco Volto de novo Voltando aqui de novo Gente Como vocês estão vendo Já está aqui Já feito Eu peguei o pincel Passei óleo No balde todinho Aqui Para não grudar o cimento Aqui já está A massa Vocês tem que deixar Essa massa Bem ó Bem É Que nem uma pápia Aqui está o cano Que nós vamos utilizar Vocês vão pegar E vão botar aqui No meio mesmo Do cano Ó Vocês viu Como é simples e fácil Vou querer meu joinha Viu que Esse vídeo merece Vamos dar o celular aqui Para filmar Começar Agora Como vocês estão vendo Aí é muito fácil Esse Esse vaso De vocês fazer É E vocês vão logo Dando o joinha De vocês Que vocês Não é xuxa Para dar com o show De vocês E Vocês vão pegar aqui ó E vai derramar aqui ó Ó Amostra aí mesmo Minha querida Para eleger Ó Tá vendo como é fácil Aí vai dizer Que eu não vou merecer Meu joinha Voltando aqui gente É Para dar continuidade É Já se passou 24 horas Gente É Como vocês estão vendo O resultado está aqui Comprei até a borda É Um recado muito importante Gente Quando tiver feito 24 horas Gente Quando tiver Cano seco Você vai ter que rodar Esse cano aqui Pro lado pro outro Ele vai soltar Vai ficar mais fácil De você tirar Tá entendendo É E de não grudar Você vai rodar tudinho Ele já está pronto Está duro Secado Não está totalmente pronto ainda Pra nós É Retirarmos É Como vocês estão vendo Vou ver ele aqui É Esse vaso é realmente Muito bom De muita utilidade Vai ajudar muito você aí Na sua casa Na sua horta Muito prático Rápido e fácil Então Deixa o joinha aí Pra ajudar o canal E se inscreve no canal Que aqui a gente está sempre Trazendo esse tipo De conteúdo Vou esperar secar Totalmente aqui agora Daqui a pouco Trago a outra parte Do vídeo Só um momento Voltando aqui Voltando aqui meu povo Como vocês podem ver Nós Já retiramos o cano Aqui Como vocês podem ver Vocês girando Vocês tiram É Muito fácil Muito rápido Muito prático É Nós utilizamos Nós utilizamos A ajuda Desse martelo Velho Aqui Que Eu tenho Esse martelo Aqui É Muito antigo É pra essas Utilizações Mesmo Tá Velho Pissou Menino Aí o que Que nós fizemos Nós utilizamos Uma batida Gente E aqui Nós batemos Assim Ele soltou Já Pra que serve O furo Gente O final O furo Gente Serve pra sair Toda a água De dentro Que fica Vai escorrer Por aqui E quando você For puxar Você puxa Por aqui Também Ele solta Tá entendendo Quando você For Fazer Você bota Aqui E puxa Pra cima Que nem Eu vou fazer Agora Pra mostrar A vocês Você vai botar E vai puxar Tá vendo Por isso Que Nós fizemos Aquele furo No início Como vocês Estão vendo Aqui Está Como O vaso Vem Eu não quis Dar corte Pra mostrar A vocês É Pedaços Parte por parte Porque vocês Estão pedindo Sempre passo a passo Trabalho Passo a passo Então Passo a passo Aí Sem dar corte O que Que nós Vamos fazer Agora Essa areia Aqui Gente Nós vamos Tirar Ela Toda Vou tirar Agora Com vocês Aqui Ó O que Vocês Vão Fazer Vou Limpar Aqui Com vocês Mesmo Agora Vocês Podem Ver Que Ficou Um Negócio Aqui Ó Ó Tampou O furo Nós Vamos Quebrar Com o Martelo Muito Fácil O que Nós Vamos Fazer Aqui Esse Fundo Aqui Gente Ele Já Tá Feio Se Você Quiser Dar Um Acabamento Você Pode Dar Um Acabamento Especial Do jeito Que Você Preferir Vou Reabri Aqui E Daqui A pouco Chego Para Mostrar Voltamos Aqui Gente Como Vocês Podem Ver Fizemos O Furo Muito Fácil Que A Massa A Mola Nós Reabrimos O que Nós Vamos Fazer Agora Como Vocês Podem Ver O Fundo Ficou Perfeito Não Tem Utilização De Você Querer Fazer Se Quiser Aí Você Faz O que Nós Vamos Fazer Vamos Vire Aqui Agora Isso Aqui A A gente Limpa Depois Nós Vamos Dar O Acabamento Aqui Nesse Mesmo Vídeo E Dentro Gente Olha Como Ficou Ó Um Vaso Muito Bom Mesmo Muito Bonito Muito Criativo É Como Vocês Estão Vendo Aí Gente É Bastante Criativo Bem Legal Olha O Fundo Dele É Que Nós Vamos Fazer Agora Gente Nós Vamos Dar O Acabamento Nele Aqui Agora Para Terminar O Vídeo Vamos Lavar Voltar Para Secar Aquilo Ainda Tá A Maçã A Molhada Como Vocês Estão Vendo Aí A Maçã Molhada Ele Vai Secar Tudo Vamos Dar O Acabamento Tudo Nele E Vamos Trazer Para Vocês Aqui A Parte Final Desse Vídeo Como Vocês Podem Vim Tá Furado Aqui O Que Ideal Para Você Plantar Aqui Você Pode Plantar Hortaliças Se Não Você Pode Plantar Suculentas Você Pode Botar É Um Vasco Desse Aqui De Casa Na Baixa Da Fenda Sua Carra Terraça É Muito Sala É Muito Canto Aí Que Você Pode Utilizar Isso Aí Também Se Se Tiver Restaurante Você Pode Também Fazer Para Restaurante Aí Botando Na Vitrine Vai Ficar Bem Legal Não Acaba Bem Que Nós Vamos Dar Vamos Trazer Para Vocês Aí O Passo A Vai Estar Dizendo Que O Vídeo Ficou Longo Nossa Pode Um Vídeo Ficou Longo Que Sabe Aí Vocês Tem Que Decidir Se Vocês Querem O Vídeo Vocês Estão Vendo Aí Gente Procedimento Aí Todinho Pronto Nós Vamos Dar Início Agora O Projeto De Como Nós Efetuamos Esse Vase Muito Simples Feito Com Cano Como Vocês Viu E É Isso Aí Gente Então Continuem Assistindo Até O Final Não Pula O Vídeo Não Assiste O Final Para Não Estar Perguntando Aí Falando Coisa Sem Saber Então Assista Até O Final Acompanhe O Vídeo Direitinho Que Você Vai Ter Um Lindo Vaso Desse Aí Já Tá No Local Definitivo Mesmo Que Eu Já Vou Deixar Que A Minha Comoda Vai Ficar Aí Mesmo Então Assista O Vídeo Até O Final E Boa Sorte A Todos De Vocês